Televisores, impressora, videogame, secador de cabelo, entre outros equipamentos, foram levados à seccional da cremação em Belém. Ghisélia da Silva Castro, o irmão dela, do Ciel da Silva, o filho de Ghisélia, um adolescente de 14 anos, e o amigo Roberto Andrade Veras, estavam na casa quando foram surpreendidos pela polícia. Há um mês, policiais civis da seccional da cremação investigam casos de assalto a residências aqui no bairro. Os acusados foram localizados em uma casa na Avenida Bernardo Saião, próximo a 9 de janeiro. Os pertences roubados estavam no imóvel. Os policiais também apreenderam munição, alicate e um pé de cabra, usado para arrombar residências. Estão sendo autuados em flagrantes pelo crime de receptação, todos os quatro, e também em posse de munição. A acusada conta que ganharia 100 reais para guardar os objetos na casa dela. Eu não assalto, eu não roubo, tá entendendo? Apenas pediu para me guardar lá, eu guardei. A casa onde estava guardado os pertences era sua? Era alugada, a menina do meu irmão. Apenas eu guardei. Apenas eu guardei. Obrigado.